Oi gente linda que acompanha o canal, hoje nós vamos fazer um adubo. Gente, aqui eu tenho casca de banana com casca de mamão, que eu fui no micro-ondas e terminei de desidratar. Aqui está mamonas, coisas que eu faço vitamina, faço suco, que é cenoura, beterraba, acerola, tudo aqui. Aqui, casca de ovo, casca de abóbora, casca de banana, casca de abóbora, tudo já sequinho, que ficou muitos dias sequinho. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar isso tudo aqui. Vocês pegam uma perna de calça jeans, amarra aqui o fundo e coloca isso tudo aqui dentro. E vamos socar. Cobéculo de vocês comem, né gente? Tudo que vocês fazerem, suco, usa o ovo. Tudo que vocês fizerem na cozinha, descascar, vocês podem colocar aqui dentro. Vai socando que já está bem seco. Gente, é puro carvão. Nessa calça jeans eu também soco carvão. Tá bem. A mamona entra, gente, mas é um processo fantástico. Ó. Agora aqui, a mamona, vocês vão ter que tirar ela do talo. Pra que ela fique melhor. Ó. Tem que deixar desidratando muitos dias, muitos dias mesmo. Pra gente fazer esse adubo junto com essa torta de mamona. Praticamente uma torta de mamona. Ó. Quem tiver a mão bem sensível tem que colocar luvas, viu? Porque ela entra na mão. Ela é espinhosa. Olha. A gente vai devolvendo. Esse talo, ele não dissolve, gente. Então, só fica as mamoninhas. Mostrar pra vocês como que ela fica. Aonde a gente faz a torta de mamona, ó. Tá vendo a semente? E a gente aproveita também a capinha dela. E coloca tudo aqui. Vamos colocando tudo aqui dentro. E vamos bater com o martelo. Não precisa ser no liquidificador, gente. Porque é bem grosseiro. Muito grosseiro. E vai dar um adubo orgânico maravilhoso. Olha. Tem que caber tudo, né, gente? Deixa eu jogar essas... Ó. Tem que caber tudo. Ó. Altão de semente. Nós vamos soltar tudo. Junto com bagaço de suco de acerola. Mamão. Tudo com a sua casca, da sua cozinha. Você pode colocar aqui. Hoje, se bate a acerola. Tá marindo. Tudo que você for fazer o suco. Dá pra você colocar aqui. E fazer o seu adubo orgânico. Depois, você mistura com os outros adubos. Deixa lá pra gente fazer mais. Aproveita tudo, gente. Agora, a gente vai levar no chão e socar. Socar, socar, socar até. Aí, você pega tudo aquilo. E pega uma marretinha. E soca. Até enquanto você der conta. E ficar do jeito que você quer. Bem fininho. Bem... Do jeito que você deseja. Então, esse é o processo que eu faço. Minha perna de calçadinhas. Desidrato. Tudo que eu uso na cozinha. Pra mim fazer o meu adubo orgânico. Até explodiu aqui pra fora um tiquinho. Aí. Aí a gente vai socando. Não vou desperdiçar nada, gente. Vou jogar. Vou. Tá pra cá de novo. E assim a gente vai cuidando das nossas plantas. E é assim. Você vem. Olha como está o seu adubo. Despeja aqui. Olha que maravilha, gente. Só que o que você vai fazer agora? Você vai... Tirar esse que quase não socou. Voltar pra cá. Né? Tá fazendo assim. Olha como está ficando maravilhoso. Vai voltando esse que quase não socou. Pra vasilha de... Pra... Pro sacudinhos de novo. Até você alcançar o que você deseja. Como você deseja. Olha. Você fizer assim. Ele vai separando. Aí você volta pra cá. Se tiver uma peneira grossa, melhor ainda. Ó. Voltando pra cá pra socar de novo. Trabalhoso, sim. Gratificante? Muito. Ó. Assim que vai sobrando. Depois... Se ficar algum... Algum granuladozinho... Grosso, pedaço de novo. Não tem problema, não. Ele vai deteriorando conforme a água vai batendo nele. Ele vai soltando as suas propriedades. Seus principatismos. Mas pra quem já quer ele bem fininho. Pra fazer as trouxinhas. Tem que ser assim. Aí você separa bastante. Vai separando bastante. Vai separando bastante, tirando e voltando pro saquinho. Pra você tornar a bater. É um dos melhores adubos orgânicos que eu já fiz. E agora eu tô passando pra vocês. Um dos melhores. E que todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Aí deixa esse aqui e volta a socar esse. Depois você pode colocar tudo aqui dentro de novo e tornar socado. Depois de socado, despeja. Se ficou algum pedacinho grande, não tem problema, gente. Agora já dá. Pra que o tempo, quando ele ficar molhado, ele vai deteriorando. Não tem problema. Mas se você quiser ele mais fino, pode voltar a socar de novo. Pode passar em algum lugar. Se você tem um liquidificador agora, já pode colocar no liquidificador. Depois você coloca ele em uma vasilha, armazena. E vai fazendo as trouxinhas, né? Como eu te ensinei. Coloca outros tipos de adubo dentro. E vai aproveitando tudo pra cuidar das plantas. Esse é um dos melhores adubos que eu já fiz. Confesso. E pode se colocar tudo que tem direito. Nessa perna de calça jeans. É maravilhoso, gente. Pra socar as coisas. Não só o adubo, mas como carvão. Outras. Encerra nosso vídeo. Com um belo adubo de torta de mamona. Com vários principativos de casca de ovo, de mamão, de acerola. Tudo de abóbora, de cenoura, de batata. Tudo está aqui. Dentro desse adubo aqui. Ó. Olha que lindo. E é isso. A gente volta pra cá. O mamão demora mais a desidratar. Mamão, a banana. Demora muito mais. Prontinho. Beijo no comentário.